Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vamos falar de Zé Vaqueiro. O cantor tinha perdido o rumo de sua carreira alguns meses atrás e o que supostamente parece que agora ele vem se reencontrando novamente. Será que o Zé Vaqueiro naquela época acabou sendo influenciável? Vem a entender. Mas antes do meu dia o assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora. Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações. E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é rapaziada, como vocês sabem, nesses últimos anos o projeto audiovisual vem crescendo muito. O que no caso é um Pocket DVD. Como vocês sabem, diversos artistas nordestinos, mais precisamente dentro do piseiro, já foi bastante beneficiado. E entre esses cantores foi o cantor Vitor Fernandes, que ele já gravou aí. É no caso, gente, um Pocket DVD é um DVD com poucas músicas, onde na maioria das vezes os cantores vão lançando músicas por músicas nos finais de semana. E como eu falei, Vitor Fernandes foi um cara que foi bastante beneficiado com isso. Teve João Gomes também que lançou um Pocket DVD, Taciso do Acordeon, Zé Vaqueiro. E Zé Vaqueiro em si foi um dos caras aí que se beneficiou ainda muito mais. Porque no ano de 2021, ele passou praticamente só lançando músicas, músicas, músicas. E isso ajudou demais a sua carreira. E por isso, supostamente, Zé Vaqueiro meio que perdeu o foco aí. Perdeu o foco um pouco e isso acabou que lhe prejudicou bastante nos últimos meses. Como vocês sabem, a música nordestina tem uma tradição muito grande. Eu não sei ao certo de quando isso iniciou, porém, acredito que foi depois de 2015. Eu acho que nessa fase aí, cara, que isso começou a surgir, que é lançar os repertórios ao vivo lá na sua música ou no YouTube, seja lá nas plataformas aí, fazendo com que os cantores não ganhem dinheiro com isso. Onde o Wesley Safadão faz isso, o Raiz Sai a Rodada, a Xande Avião. E todos os maiores artistas nordestinos gostam de gravar um repertório ao vivo. Pegou a música de alguém ali que está estourado, pegou a música de outro. E ali, quando lança o repertório ao vivo, querendo ou não, vira e volta alguma música, acaba aqui se destacando. E aí o cantor coloca, de fato, no seu repertório para lançar nas plataformas digitais. E Zé Vaqueiro acabou que foi influenciado por isso, cara. Na época, ele lançou um CD, um CD todo mesmo, praticamente, há mais de ano. Para vocês que não sabem qual foi o DVD, foi esse aqui, ó. Acorda e Lembro, que tem essa música aqui de Zé Vaqueiro. Vou mostrar para vocês, ó. Acorda e Lembro. Esse, sem sombra de dúvida, foi um dos últimos CDs que Zé Vaqueiro lançou. Foi daí, ele lançou. Que tem essa música aqui, ó. Esse aí, sem sombra de dúvida, foi um dos últimos CDs que Zé Vaqueiro lançou lá no seu canal. Um CD todo mesmo para ter 12 ou 11 músicas, que já consta aí, se eu não me engano, com mais de quase 40 milhões de visualizações. Então, foi um CD que, sem sombra de dúvidas, revolucionou demais a sua carreira. E, posteriormente, veio aquele DVD que DJ Ives foi lá e produziu, onde tinha música Tenho Medo, Letícia, Meu Mel e diversas outras. Onde, todo final de semana, Zé Vaqueiro ia lá e lançava uma música. Porque aí, naquele DVD, foi logo na pandemia, onde o cantor conseguiu, assim, números expressivos. Onde todas as músicas, praticamente, tem mais de 20 milhões de visualizações. E aquilo ali, o cantor estava bombando, bombando, bombando. Mas, assim como outras carreiras, ninguém vai ficar no auge para sempre. E a carreira de Zé Vaqueiro continuou. Ele foi lá e lançou outros singles também, que continuou batendo milhões de visualizações. Nesses últimos meses, querendo ou não, nós vimos aí uma decadência na carreira de Zé Vaqueiro. Onde o cantor, ele parou de lançar CDs ao vivo, CD de repertório, para só lançar single. Mais um projeto audiovisual. Mais uma música ali com um videoclipe. Quem faz isso muito aí, é o sertanejo. Por isso que eu falo que Zé Vaqueiro, na época, que ele viu suas músicas pegando milhões de visualizações. Ele acabou que ficou influenciável naquilo. Ah, não. As minhas vozes, só lançar um videoclipe por mês, por mês, isso vai ser muito bom. Mas o público nordestino é um público que eles descartam a música muito rápido. Então, Zé Vaqueiro começou a fazer isso e isso. Querendo ou não, foi esfarcendo. E, recentemente, o cantor foi lá e lançou um CD ao vivo. Onde vem ele destacando novamente. Por exemplo, lá na sua música, esse CD, todos os dias, fica em primeiro lugar do CD mais baixado da plataforma. Fica em primeiro lugar também do CD mais ouvido. E hoje eu fui olhar, ele é o CD mais ouvido e baixado da semana. Ou seja, esse repertório está ajudando demais. Zé Vaqueiro já consta lá, parece que eu não me engano, com mais de 6 milhões de players. Ou seja, está muito bom. E, querendo ou não, o Zé Vaqueiro, agora acredito que ele vai entender que na música nordestina é muito difícil um cantor só lançar single, single, single e não lançar um repertório, digamos que, todo mês ou em dois em dois meses. Porque isso faz muita diferença, cara. Por exemplo, se isso fosse ruim, Wesley Safadão, que é um dos caras que entende bastante o mercado nordestino, se você vê, praticamente todo mês ele está lançando um repertório ao vivo com músicas de outras pessoas. E isso ajuda demais manter o cantor em evidência enquanto ele está trabalhando em lançar um single. Por exemplo, todo em dois em dois meses lança um repertório ao vivo e entre esses dois meses vai lá e lança uma música de trabalho. Esse é o trabalho nordestino que, infelizmente, isso funciona muito bem. Antigamente eu tinha isso também comigo falando, nossa, eu acho que os cantores nordestinos têm que ir mais para o lado do sertanejo, só lançar um single e tal. Tem que ir mais para o lado do funk também, que só lança um single, lança um repertório ao vivo. Mas a música nordestina é algo que vem acontecendo muito rápido. Todo mês está surgindo um cantor, todo mês está surgindo uma banda e acaba, se você não está sempre lançando alguma coisa, acaba que fica para trás. E Zé Vaqueiro, na época que ele fez isso, eu acredito que ele fez muito bem. Se estava dando certo até aquele exato momento, ele deveria se manter assim como ele fez. Porém, agora está exigindo muito de repertório ao vivo e o cantor resolveu aí voltar a lançar seus lançamentos ao vivo, os repertórios, etc. Como exemplo, esse aqui do Sua Música é uma prova viva que ele não pode ficar sem lançar isso. Mas enfim, rapaziada, deixem mais comentários, o que vocês acham de Zé Vaqueiro, alguns tempos atrás, não estar lançando CDs de repertório, pois seu comentário é super importante. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por vocês assistindo até aqui. Eu espero vocês a qualquer momento. Tamo junto. Tchau.